E até a beira de rua, imagina um fruto desse aqui cair em cima de um carro Hein? Precisa amarrar as coisas aqui, tá? Tá bom? Vai, 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 vai Olá, salve, salve Saúde para vocês, saúde para todos Forte abraço aí Vou fazer um vídeo hoje Tentando Preparar alguma coisa desse fruto aqui Eu andei vendo um vídeo no YouTube Essa fruta é utilizada como alimento lá na Índia Vai, silêncio E vou tentar preparar o que eles fazem lá Tá? Então, essa, pra quem não viu o outro vídeo Essa é uma chamada maçã de elefante Também chamada de bolsa de viajante Então, esse fruto, na verdade, que a gente tá vendo aqui É É o conjunto de De sépolas, né? Isso é o cálice É o cálice da flor que evolui e Cobre a estrutura Na verdade, isso é um conjunto de frutos que tem lá dentro Essa, 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 essa flor Ela tem aí seis sépolas Aqui tá a sépula mais externa Que vai formando esse embrionamento e E com isso Vai se fechando Que nem água entra aqui dentro Impressionante isso Então, eles, eles usam essa parte aqui Pra fazer um alimento E Pelo que eu andei vendo Isso é muito fibroso Deve ficar ali uma comida bem fibrosa Então, eu vou fazer Tentar fazer os cortes É Bem É Ortogonal às fibras E curtos Pra ver se dá pra fazer E depois eu vou tentar ver o sabor disso Vou fazer um corte Longitudinal aqui do ápice do fruto Pro pedunco O pedunco tá aqui Tentar fazer um corte É Muito fibroso, né? Realmente Realmente eu tenho uma faca gaúcha aqui Eu ganhei de muito soco, presente Tá aqui Olha como é fibroso E o fruto tá aqui dentro, né? E o fruto tá aqui dentro 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É bastante ácida. A verdade é isso aqui que é o fruto, entendeu? Uma frutessência. O que cresce são as cepas do cálice. As peças ficavam aqui de volta. É um limão. É como se fosse um gomo de citros. Na verdade, esse aqui é um fruto, né? São vários frutos. Esse também foi bem polinizado. Tem muita semente. Olha a quantidade de semente. Fica dentro de uma goma, olha. Colocar essas sementes aqui do lado, ver se germina. Bastante semente para o fruto. Então, acho que por ter muita semente, por ser fácil de germinar, essa planta começou a ser muito propagada no Brasil e ser usada em praças e até beira de rua. Imagina um fruto desse aqui cair em cima de um carro, hein? Nossa senhora, vai amassar, né? Então, não foi uma boa ter feito isso, não, né? Ainda sabe-se por aí tem vários lugares que tem essa planta, né? É uma planta muito bonita, resistente, né? Uma planta que suporta a falta d'água. Foi interessante, mas esse fruto aí cair em cima da cabeça de um também é capaz de causar sérios prejuízos, né? Só de um fruto eu piquei isso aqui. O suficiente para experimentar. Agora eu vou fermentar isso, os moldes que eles fazem lá e vamos ver o que vai dar. Forte abraço aí a todos. Forte abraço aí o que vai dar na cabeça? Nove moça de abril. Forte abraço aí o que vai dar, tá? Altinha para experimentar chamadas Deiguam ser uma planta mais idê-la, está no verde, mas olha aqui mesmo. Parou. Vai pra lá! Deita aí! Quieto! Quieto você também! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É o cão chupando... Azedo? Azedo, né? Ficou doce! Ficou doce! Ficou doce!